Rapaz do céu, que coisa linda isso. O que que tu encontrou aí, Jordi? A resposta dela. Pessoal, a Melissa Tobias mandou uma mensagem pro Jordelay. Explique pra nós, pessoal. Jordi, explique pra nós. Não, é um negócio muito engraçado, Pedro, porque... É impressionante, sim, a admiração e o carinho que tenho eu pela Melissa, né? Foi uma honra, naquela época, poder estar junto com ela, contigo, com o Cris, com o Elio, falando sobre a obra dela. E aí, hoje, eu recebo pela Regina, que é uma seguidora do Portal Paz, uma mensagenzinha lá no Instagram, dizendo, Jordi, e aí, ó, o Ekenaz sendo citado. Aí eu vou lá e assisto a Melissa falando sobre uma mensagem do Ekenaz. E é engraçado, porque as mensagens, quando saem de mim, elas... Tá, elas são bonitas, porque o Ekenaz fala bonito. Mas quando a mensagem do Ekenaz é repassada por a voz de outra pessoa, eu fico pensando, meu Deus do céu, que profundidade é essa? Será que foi de mim mesmo que saiu isso? De mim, ou seja, será que eu tenha sido eu mesmo o portador dessa mensagem? E aí, eu respondi a Melissa hoje e botei lá... Exatamente, tô lendo pra ti aqui. Que alegria escutar tu citando meu querido amigo Ekenaz. Abraço, Melissa. Jordi, eu vi essa mensagem no canal dela também, achei muito legal. Porque, realmente, às vezes ele fala uma coisa que a gente tem que parar pra... Se a gente for parar pra pensar, a reflexão vai muito longe, é muito profunda. Eu fico pensando, puxa, os mentores são realmente seres que têm grande conhecimento a nos trazer. Eu fico muito feliz. E este é o assunto do podcast de hoje, Jordi. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Eu comecei a gravar logo antes que o Jordi falasse tudo antes de começar a transmissão. Porque hoje, sejam bem-vindos a este podcast, nós vamos falar exatamente sobre as canalizações. Porque eu recebi mensagens de pessoas perguntando assim, puxa, aonde vai o Jordi lei quando ele está canalizando? Ou mais, né? Porque a pergunta é assim, ah, dois corpos não podem ocupar o mesmo local no espaço. Como que o espírito entra dentro do corpo do Jordi lei pra falar, né? É uma possessão, como é que é? E eis que hoje o Jordi lei está cá conosco para nos esclarecer tudo isso. Uma vez que ele é o nosso querido médium de fenômenos psicofônicos. Então, Jordi, fale pra nós, neste maravilhoso sábado, sobre a canalização aonde tu está. Mas antes, tu tem que nos explicar que realmente dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Claro, são as leis da física, são as leis do universo. E obrigado, Pedro. É muito interessante. Por mais que eu não gosto de ser reconhecido como médium. Não gosto. Eu gosto de ser reconhecido como Jordi lei. Mas eu entendo que o desenvolvimento das faculdades mediúnicas, psíquicas, elas são fortes e as pessoas associam a isso. Mas eu não gosto de ser associado ao Jordi lei médium. Porque não existe o Jordi lei músico, não existe o Jordi lei médium. Ou seja, seriam muitos Jordi lei. E só existe um único Jordi lei. Que é o Jordi lei que faz tudo. Que é o Jordi lei que é pai, que é o Jordi lei que é trabalhador, que é o Jordi lei que é brincalhão, que é o Jordi lei que é imaturo. Ou seja, esse é o Jordi lei todo. Mas bem, a espiritualidade, Pedro, ao nosso redor, ela nos ensina tanto, tanto, tanto. Hoje, na live que realizamos agora há pouco no Portal Paz, o Ekenaz termina dizendo que a beleza está nos olhos de quem a vê. E aí, eu estava lembrando, a primeira vez que ele me falou essa frase. Eu estava subindo de bicicleta a um morro que tem aqui em Santa Maria, que é extremamente conhecido. Os meus amigos passando na rua, ele tem que abanar. E aí, nesse processo todo, eu estava subindo e parei num lugar que a vista era lindíssima. Para quem conhece Santa Maria, a beleza natural Santa Maria sabe o que eu estou falando. E aí, eu parei e disse, em oração, que lugar lindo. Ainda bem que eu saí de casa para estar aqui agora. Isso era umas oito horas da manhã, mais ou menos. E aí, o Ekenaz disse, tem muitas pessoas que passam aqui, meu filho, e não vê beleza alguma. É por isso que tu precisa entender que a beleza está nos olhos de quem a vê. E eu salvei isso, tanto é que é uma das frasezinhas que tem lá no Instagram do Portal Paz. Mas, bem, este não é o assunto. Muito grato com a resposta da Melissa, que foi linda demais. E depois, recomendo a todo mundo que quiser entrar lá, ver a postagem dela e também ver lá os nossos comentários. Isso é bem interessante. Vou deixar aqui embaixo, então, o link do canal dela. É o canal Axiomas da Luz. É um canal maravilhoso. É. É isso, Tobias, que é maravilhosa. Né? Muita luz que transborda. Então, eu gosto muito. Eu assisto, eu sou inscrito. Recomendo, então, esse vídeo que ela fala sobre, não só esse, mas todos os do canal dela. Short. E aí, então, falando sobre canalizações. Primeiro, precisamos entender que a psicofonia, ela é associada ao conceito de incorporação. Então, nós acreditamos que um espírito incorpora no médium. E eu incorporaré. O espírito do médium sai, o espírito do comunicador entra. Pois bem, não é isso que acontece. Porque isso seriam dois corpos habitar o mesmo lugar no espaço. A roupagem física, a qual é o Jordelei, só compete a um espírito morar nele. Um espírito estar nele. Que é a do Jordelei. A única maneira para que outro espírito, momentaneamente, possa estar dentro do corpo do Jordelei, é no instante que o Jordelei desencarnar. Mas aí também não vai adiantar nada, porque desencarnado, o corpo já não tem mais vida, então não adiantará nada estar dentro do corpo do Jordelei. Porque não se aproveitará absolutamente mais nada. Eu me pergunto sobre, até mesmo durante a projeção, a pessoa projetada com o corpo lá, pode algum espírito entrar dentro do corpo? Eu digo assim, bom, tudo que acontece durante a projeção, aconteceria se tu estivesse dormindo naturalmente. Todos os dias tu se projeta, todos os dias. Só tem ou não a consciência. E não, não é possível que outras pessoas venham ocupar o teu corpo dormindo. Obviamente que não. Porque por mais que a gente saia do corpo físico, nós ainda estamos ligados ao corpo físico pelo cordão de prata. Este cordão é o elo de ligação entre matéria e espírito. O desencarno só ocorre com a ruptura deste cordão. Ah, Jordelei, esse é outro medo. Meu cordão vai romper ou romperão o meu cordão também não dá. E isso aconteceria da mesma forma, tu dormindo da forma como fosse, né? Mas assim, este cordão, ele tem uma matéria tão diferenciada que nem sequer ele pode ser visto, percebido com facilidade, né? Então é muito menos cortado. Não é algo que a gente vai passar no meio e ele vai cortar, atravessa paredes, enfim. É outro tipo de coisa. É que a gente está querendo fazer uma comparação física de algo extrafísico, que a gente nem faz ideia de como é. Mas existe no livro Nosso Lar, relatos do momento em que André Luiz vê fantasmas andando pelo Nosso Lar. E ele, apavorado, pergunta o que é aquilo. E os instrutores explicam. Estes são nossos irmãos encarnados, que possuem esta roupagem diferenciada por estarem ainda ligados ao cordão que os mantém na matéria. É uma boa indicação de leitura para onde se aborda o assunto deste elo de ligação entre matéria e corpo físico. Até, pessoal, quem quiser assistir, eu transformei o livro do Nosso Lar em áudio, em uma série de áudio. Vou deixar também a recomendação do áudio livro do Nosso Lar. Muito bonito, com música, com vozes de cada um. É uma obra maravilhosa. Também fica a minha recomendação para o final de semana começar a assistir. São, se não me engano, 50 episódios, o livro inteiro. Maravilha. E recomendo, porque é uma obra divina. Mas, já vou adiantando. Se gostar, já engrena no segundo livro, que é Os Mensageiros, que é mil vezes melhor ainda. Tá, não vamos dar spoiler. Ou quem sabe a próxima série. Ou quem sabe. Vale a pena, Pedro. Vale a pena. Todo médium precisa ler Os Mensageiros. Todo médium precisa ler. Ou todo aquele que quer estudar a identidade. Ou todo aquele que quer aprender sobre mediunidade. Vou deixar o link na descrição. Maravilha. Então, tudo funciona da seguinte forma. É como se estivessem dois espíritos, um do lado do outro. Ou melhor, dois computadores, um do lado do outro. E esses computadores, eles trabalham em conexões. Interligados. Então, a informação contida no computador A, passa ao computador B e é projetada. Então, computador A, pense que é o Ikenaz. Computador B, o Jordelé. Então, o Jordelé recebe a informação do computador. Eles trocam a informação. Isso aqui é muito mais rápido que Bluetooth. Muito mais rápido que tudo que posso imaginar. Mais rápido que internet, a fibra. Ah, sim. A internet, a fibra é uma carroça, Pedro. Perto da velocidade. Então, só que conforme a afinidade vai ocorrendo entre o médium e os espíritos comunicantes, esta afinidade torna-se cada vez mais integradas, mais unidas. Por isso que muitas vezes o médium pode alterar a maneira de falar, alterar a voz, alterar a fisionomia. Por quê? Porque a interação, a integração é tão grande que um começa a ganhar forma do outro, mas não entrar dentro do outro. Muitas vezes eu dou passivo. Muitas vezes eu dou passividade a espíritos. Por vezes o Ikenaz, por vezes Estevam, por vezes Lázaro, Ezequiel, que eles não estão nem ao meu lado. O Nathanael. Que eles não estão nem ao meu lado. Sim Podem estar do outro lado do mundo Exatamente Em alguma colônia trabalhando E falando através de mim Extremamente conectado Viu só E aonde vai o Jor de Leia? Depende tudo Da ocasião Por exemplo Hoje que eu estou Muito cansado Um pouco abatido fisicamente Foi permitido Que eu estivesse ao lado do corpo físico Quais são os problemas disso? Eu tenho uma interferência Muito maior De atrapalhar Ou de mexer na energia do mentor Não se preocupe Porque eu não fiz isso hoje Tentei ficar o mais neutro possível Porque eu estava disposto a escutá-lo Profundamente hoje Tem dias que eu incomodo mesmo Porque a gente tem que incomodar Um pouquinho deles também A vida deles também é muito fácil Estou brincando Agora tem outros dias Em que faz-se necessário Que eu parta junto A caravana de socorro Eu ou qualquer outro trabalhador Entendam isso? Então Enquanto o O Ikenaz está trabalhando Ou qualquer espírito está trabalhando Através da psicofonia O Jor de Leia está em trabalho Ou resgatando espíritos Ou atendendo Porque tem muitos espíritos Que chegam durante a transmissão Durante a live E eles precisam de atendimentos E existe uma legião de espíritos Sendo Trabalhando como socorristas E eu sou um doce também Outras vezes Que eu preciso ficar neutro total Vou para um quarto escuro Vou para um ambiente quieto Sossegado Às vezes é escuro Às vezes é claro E lá não vejo nada Não escuto nada E não sei de nada É Pois é, Jordi Muito interessante tudo isso Mas também Estávamos falando Essa semana Tu teve Alguns problemas De saúde De resfriado Conte para nós Se você já está se sentindo bem Como está se sentindo Como foi a melhora E até mesmo Sobre a suspeita do Covid Sim Eu comecei As sintomas No sábado E na sexta-feira Eu dei de bicicleta E eu estranhei Que eu não rendeu O meu pedal Entendam que Os meus pedais São em torno de 40, 50 quilômetros Eu fiz 30 E cheguei De arrasto Mas de arrasto mesmo E Aí Tá Também Um banho Descansei Me alimentei direito No dia seguinte Eu acordei Como se eu tivesse feito Horas e horas De academia E muita dor muscular Aí no sábado à noite Começou aquele sintoma Típico de gripe Ouvidos Trancados Congestão nasal Dor no corpo Uma leve sensação de febre Mas não tive febre Em nenhum momento Tá Me preparei para o resfriado Domingo Pior Sensação ainda pior Tosse Seca E dor de cabeça Nada De De secreção nasal Segunda O mesmo jeito Terça-feira Eu fio ali Segunda Tu participou da meditação mundial Ainda conosco Né? Participei E estava bem Se bem que Nos dias Que eu me proponho Trabalhar Com espiritualidade Melhora subitamente Melhora subitamente Mas depois que eles vão embora Pioro subitamente Compensa daí Compensa Eles fazem isso Para dizer que eu estou mentindo mesmo Só pode E Quarta-feira Eu participei de uma live Do grupo que nós temos De meditação E aí as pessoas falaram Nossa, mas eu achei que tu estava muito mal Tu está muito bem Não é assim Aí vem o Ikenasa Que me estraga Até Até o momento que eu estou me sentindo ruim E Então Aí Na terça-feira eu fui fazer o teste do Covid Coletei O médico me deu 100% de Convicção Que eu estava Pelos sintomas Com o vírus Porém O resultado na quarta-feira Saiu negativo Eu estou até hoje Sentindo todos os sintomas Ainda estou com congestão nasal Ainda estou com ouvido Parece que estou descendo A maior serra do mundo Ainda quando Tem tosse Dói bastante Peito Dói bastante A cabeça Mas não tem se manifestado nada Então Resta nos cuidar Sempre Que bom Júlio Que bom que está bem E agora com uma qualidade Melhor de imagem Para a gente se comunicar Para a transmissão Lá no Portal Paz Na Meditação Mundial Verdade Pedro E agora eu preciso Aos poucos Comprar o equipamento Para fazer com que O meu som Tenha a mesma qualidade Da imagem Ah maravilha Vai ser ótimo Mas já está bem bom Porque até Eu penso assim Na área da espiritualidade Realmente o mais importante É a mensagem Não importa muito Se a qualidade do áudio Possa estar ruim Se a qualidade da imagem Possa estar ruim Claro que Ajuda Um ajuda o outro É melhor Mas na questão de espiritualidade Realmente o importante mesmo É a mensagem E as mensagens Que tu nos traz Não só através de ti Mas também através dos mentores Enfim São maravilhosas Então acredito que o pessoal Não se importa muito Se o áudio não for tão bom Que alguns possam achar Eu até acho que é bom É suficiente É para dar para nos ouvir Mas melhorar Sempre é bom Convidar a ti Para assistir O Jordelay Lá no canal dele Portal Paz Que todas as sextas-feiras Tem live E Jordelay Que tem mais algum plano Para o teu canal Mais vídeos ao longo da semana Sim A minha ideia É começar a gravar agora Com uma certa frequência Já estou aqui criando E estou tentando aprender Como fazer edições de vídeos E tudo Para ver se eu começo De uma vez por todas O projeto original Do Portal Paz Que é o Livro dos Espíritos E a minha ideia É pegar Jogar Primeiramente aos membros E depois que os membros Assistirem em primeira mão Tudo Aí então Passar O vídeo Para os vídeos Para o grupo Maiva Interessante E Jordi Essa semana Nós tivemos Eu vou voltar A fazer vídeos Para o Pava Play Também Que é o meu segundo canal Vou voltar A fazer vídeos Para o Pava Play Aliás Vou deixar aqui O link também Na descrição Lá é um canal Mais descontraído Reaproveitando conteúdos Trazendo uma nova abordagem Algumas lives E tudo mais E agora Que eu vou iniciar Eu vou iniciar Fazendo uma homenagem Já Nos próximos vídeos Domingo Contra a nossa querida Bianca Que desencarnou Bianca Do caso Carran Desencarnou Devido a uma pneumonia Que eu já Enviei meus sentimentos E eu tenho certeza Que ela está Num local melhor O plano extrafísico Que ela fez Realizou uma missão Aqui na Terra Importantíssima Muito grande E agora Ela está lá Com o Carran De novo Com toda A povoação cósmica Lá do lado dela Com os mentores Então Com certeza Ela está muito bem Certo Ela vai nos deixar Saudade Vai Poderemos encontrá-la Em projeção Agora vou ter que Encontrá-la em projeção Eu queria ir lá Vistar ela Iremos encontrar Agora iremos Encontrá-la Em projeção Então Vou fazer uma homenagem Para ela lá No canal No domingo Perfeito Faz muito bem Trabalhadores da paz Onde estão Sempre a trabalho É verdade É verdade Mandando um beijo Esse beijo é pra eles Certo pessoal Bom Jorge Te agradeço muito A tua presença A tua participação Aqui em mais um podcast Obrigado Pedro Eu sempre que precisar Me chame Que eu estou disposto A servir e ajudar Bom pessoal A gente agradece muito Deixe suas perguntas Aqui embaixo Deixe o like no vídeo Se você gostar Se inscreve Nesse botãozão aqui Que a gente estará aqui Todos os dias Para te trazer alegrias E contentamentos E muitas felicidades Pelo menos assim A gente tenta Exatamente Nos esforçamos Nos esforçamos A gente agradece muito Sua presença pessoal Um iluminado final de semana Nós nos vemos nos próximos Um grande abraço E até mais